E aí pessoal, vocês estão vão? Hoje vamos fazer um bebedor pra beija-flor, pra passarinho pros bichinhos manhar o bico, tomar um gole d'água, tomar a unha doce, tudo com material reciclado, ó. Pega aí umas garrafinhas dessas bonitinhas, ó. Eita, cuidado com aquele trem ali, hein, moço. Pega umas garrafinhas aqui pro lixo, vai lá na sua gaveta de tampinha. Você não tem uma gaveta de tampa? Eu tenho, olha lá. Enche a mão, pega um punhado dessas tampinhas, ó. Eita. Pronto. Eita, mas esse topinho tá doidão agora, tá virando um obsódio agora, ó. Tá doidão. Eita, tá doidão. Vamos lá. E dando continuidade ao nosso projeto, você vai tá observando que essas tampinhas de refrigerante, ela é dividida em oito partes, ó. Ela tem oito divisórios ali, ó. Com o auxílio de uma faca, um canivete, um estilete, muito cuidado, hein. Você vai tá cortando bem ali na divisória, ó. Separa o bichinho, ó, as oito partes do trem, ó. Eita, que beleza. E agora você vai abrindo, né, abrindo o trem, vai virando uma florzinha, ó. Olha que jeitadinho, bonitinho. Com o auxílio de uma tesoura, você pode tá arredondando. Redonda essas pontas pra parecer mais com a flor, né. E aqui com o poder do Harry Potter também. Fizemos uma meia doze de uma florzinha daquela. Enche as garrafinhas com água e passa um pouco de lixa, né. É de por que você passou água, encheu a garrafa de água, moço. Muito simples, menino. A hora que você passar a cola quente, a garrafa não vai estar deformando, né. Passa um tanto de cola quente. Muito cuidado pra não queimar o dedo, ó. E eu costumo colocar duas florzinhas, né. Uma de cada lado. Você pode tá colocando duas, três, quantas quiser. Eu acho melhor duas, né. Lixa as tampinhas pra você colocar aqui os seus ganchinhos, ó. Uns ganchinhos de arame que eu fiz, ó. Como que cola isso, Ed? Você pode tá usando cola quente se quiser. Eu não gosto. Eu prefiro usar super cola, ó. Passa um pouco de super cola. E bicarbonato de sódio, olha lá. Eu acho que cola quente fica muito fraco ali. Na hora de pendurar, solta. Então, eu costumo fazer com super cola e bicarbonato de sódio. Olha que beleza. O bichinho fica soldadinho e muito resistente. Ah, mas eu não tenho isso. Queria usar outra coisa. Passa uma cordinha, amarra um barbante aí. E tá pronto, ó. Não quer mexer com cola, amarra um barbante. E agora, vamos furar o trem, né. Você vai lá, pega um preguinho daquele. Vai fazer um buraco. Segura com alicate pra não queimar o dedo. E, claro, se quiser, usa uma vela. Não vai gastar gás, não. O gás tá muito caro, hein, moço. Acende uma velinha ali pra você esquentar o prego, ó. Faz um furinho no trem. Um furinho bem delicado, ó. Um de cada lado e tá pronto o trem, ó. Olha que belezura. E como que enche sem vazar, Ed? Você tampa. Você tampa com os dois dedos o furinho ali, ó. E põe aqui a sua água com açúcar, né. Duas colheres de açúcar pra um copo d'água é o suficiente. Eita, olha os bichinhos aí, ó. Já veio moer o bico, né. Tomar um golinho de água doce, ó. E, uai, que belezura, né. Claro, especialistas recomendam não dar água com açúcar pra passarinho, pra beijar flor. Eles falam que não é legal tá dando. Porém, a gente é meio tremoso. Faz, eu fiz pra ensinar aqui com o Paulo Bebedor. É por sua conta e risco, hein, moço. Olha, veio tudo quanto é qualidade. Passarinho tomar um gole de água aqui, ó. Olha que belezura. Bonitinho demais o bichinho, hein. Eita. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo, eu respondo todo mundo, hein. Um abraço a todos. Até mais. Ei, doguinho. Tá virando lobisomem, bichinho? Ah, rapaz.